Vamos iniciando mais um dia aqui pessoal, na Feira do Gado de Campina Grande, quarta-feira dia 21. Deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E a gente agradece a parceria com a Prisma Poço, uma empresa de perfuração de poço que está situada em Campina Grande. E ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Ela perfura até 150 metros de profundidade e divide até 10 vezes o cartão. Se você necessita furar um poço, eu recomendo o serviço da Prisma Poço. Bom dia, Valdir. Bom dia, meu padrão. Tem quantos hoje? Aqui a gente tem, eu e meu amigo aqui, nós temos 20. Tem 20, né? Tem. É os maiores, né, Valdir? É os maiores, essa é a brancada toda. Qual a média de preço, Valdir? 2,800, 3, 3,200. E varia. Varia, né? Depende do animal, né? Variando de preço. E levando em quantidade, né, Valdir? Sempre tem um preço melhor, né? Olha, Valdir, está de quanta rouba hoje? 230. 230, né? Bom, fraco, 200. Melhor de 230, 240, ficou muito bom. Agora tem que ser extra mesmo, né? 30 rouba. 15 rouba, 220. Pode ir, se nessa média assim está de quanta rouba? Quantas rouba em média? 230, né, Laura? Eu digo a pesagem deles aqui. Ah, sim, é 11 rouba. 11 rouba, né? É, 160 quilos, 180. E aí, como é que está? Beleza? Valeu, Valdir. Obrigado, viu? Valeu. Bom trabalho aí, bom negócio. Bom dia, seu louro. O senhor está bom? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Como é que estão os comércios hoje? Até agora não botaram para isso, não? Nada, nada. O senhor, Laura, é tudo fêmea, né? Não, é um machinho e dois fêmeos. Ah, um machinho e dois fêmeos. Pede quanto nessa vaca? 230. 230. E a novilhazinha? 1900. E o bezerro? 1700. 1700. 1700. Selouro, obrigado, viu? Bom dia para o senhor. Boa noite, vai querer. Zerrado a primeira aqui, ó. 100 reais. Pega o outro pra cá. Já saiu um negócio aqui. Não tem nenhum. Pega o outro pra cá. Vamos mandar só para mandar o filho. 5? Não, será que você quer? É, é. Bora Daniel Beleza Daniel Garraltinho bonito aqui 2,400 2,400 2,400 Daniel, passa o contato aí Não, 6,995,553 Tem o precinho Tem o precinho Na hora Bezerra aqui é arrumado É, é bonzinho Pensa no bezerrinho bonito, pessoal Bem macinho, raciado Esse tem raça, viu Pede quanto, Felipe? Vou pedir 900 Mas tem peito para vender 900 e tem o preço Bem bonzinho Ali também é teu? É, tem 5k aí Qual o preço? 900 também 900 900 Ô Felipe, ali são 3 fêmeas e 3 machos, né? 2 fêmeas e 3 machos Aquela outra não é? É, a pontuda? Não, a outra lá Então são 4 machos É, e 2 fêmeas 900 aí a pedida Bom dia, senhor O senhor está bom? Primeiro, primeiro mesmo Graças a Deus Pode ser Eu estive lá na sua terra domingo Na cavalgada de Nau Barriga Foi, né? Foi, foi Apoio foi Apoio pronto A gente estava vizinho A cavalgada muito boa, viu A cavalgada boa, danada lá de Nau Barriga Vai ter outra, né? Vai ter outra Qualquer coisa a gente está por aqui, né? Vamos lá, né, senhor? É isso aí, meu amigo E a bezerrada aqui é boa, né? É boa Isso é a 1600 em caibada um pelo outro, viu 1600 aqui, gente Tem 9 Bom de verdade, hein? Mas a gente fica bravo, não, hein? Obrigado, senhor Zé Um bom dia pro senhor, viu Bom dia, Laércio Bom dia, meu patrão Tem quantos? Tem 14, viu 14 Ô, Laércio, tudo macho? Tudo macho Até isso aqui, né? Ô, Laércio, e o preço? A pedida é a mil real Mas eu tenho o preço de vender Mil reais aqui, gente? Eu vendo a 950 Enrolado aí Minha errada boa de qualidade, né? Vai, Laércio Ô, Laércio, e o contato? 9175 5086 Procura o Laércio aí que tem negócio Na hora Valeu, Laércio E aí, meu patrão Boa, meu amigo Beleza? Bom Essa mesa errada R$1.100, viu Tem preço R$1.100, tem o precinho R$1.100, tem o precinho R$1.100, tem o precinho Essa é errada de qualidade, né? A mais pretinha, hein, Roberto? Todos os três machos, né? Todos os quatro Tem outra aqui Tem outra aqui também, ó Todos os quatro machos Vé, disse que o cabelo É isso que o cabelo é o escopo Você riu E aí, Galego Ô, Galego, pede quanto na varia? Beleza Rafaio, eu tô pedindo R$2.500,00 Você já deixou R$2.500,00 na varia Rafaio, tá comprando gado, Val? Tô noeladinho, né? E aí, beleza, Val? Beleza Trouxe o cavalo hoje, ó Tá chegando aí, bicho Tá chegando, né? Chegamos pra mim Daqui a pouco, velho E os preços hoje, como é que tá? Nem olhei o preço de gado, não A gente, ó Tá coriando ainda, né, Val? É Mas o gado tá Preço lá embaixo, né? E os comércios, né, Val? Os comércios é devagar demais É desse jeito, isso E aí, primeira? Bom dia Bom dia, meu irmão Tudo machinho? Tudo macho Opa, cuidado É um amigo Parecia uma bala, hein? Quanto? A R$1.600,00 A R$1.600,00 É um amigo R$1.600,00 Tem onde rendir Bom dia, Jô Edson Mais uma vez aqui, né? Estamos aí na feira Tem quantos, Jô Edson? Estamos vinte Tem dez ainda Tem dez, né? É cedo aí É cedo Feira começando, né? Um gado em novo Primeiro parto, segundo parto Primeiro, segundo É, tem duas vacas De terceiro parto Do terceiro, né? Mais leite também Ô, Jô Edson A de terceiro é qual? Essa lavrada Essa aqui Aqui é o primeiro parto Primeiro parto Essa Primeiro parto Aquelas giraduras Tudo no via, parida Com o gerrinho de pé Ô, Jô Edson As novilhas Qual o preço? R$6.500,00 R$6.500,00, né? E essa de terceiro é aqui, Jô Edson? R$8.000,00, né? É Ela em casa Ela tá gastando quase 30 quilos Quase 30 quilos É Conta muito o trato, né, Jô Edson? É Ajeitando ela vai dando leite A vaca dá leite pela boca, né? Só sai leite pelos peitos É verdade De seis até? Até oito mil Até oito mil A vaca é pintada muito de jeito Assim mesmo A produção de leite dessa, Jô Edson? A cada 25 25 É a vacaria de muita qualidade, né? E o Jô Edson trabalha com vendas permanentes, pessoal De vaca leiteira Gado leiteira em geral, né, Jô Edson? É, tem bezerra, tem tourinho Tem nuvilha mojada Tem um gado bom lá Pô, Jô Edson, aí tem gi, tem girolanda Tem gi, tem girolanda Guzeirá também Tem guzeirá também Tem os holandês lá Tem os tourinhos lá de inseminação lá Muito bom Tem bezerra de quimio É Às vezes a gente sempre Passa uma semana, tá aqui na feira A gente consegue entregar aqui na feira também Quem quiser ir lá na fazenda verificar Fica em Cachoeirinha, Pernambuco, né, Jô Edson? É E o contato, Jô Edson? É 759-9851-6219 Repetindo mais uma vez, Jô Edson? 759-9851-6219 Procura o Jô Edson aí, pessoal Quase toda semana ele tá aqui presente na feira do gado de Campinegrado É oportunidade de fazer negócio, hein, Jô Edson? Toma aí, toma as horas E valeu, isso? Os abençoes Valeu, boa meta Hoje muitas vacas por aqui, pessoal Ô Mário, vai comprar uma vaquinha hoje? Meu irmão queria comprar A bezerrinha da idade dessa chegou morta no carro Boa, né? E o homem do negócio aqui é a de Zinho, viu? Isso, pronto E aí, de Zinho, tá com quantas hoje? Opa, tudo bom? Tô pedindo 5 conto nessa feira 5 conto, né? E aí, de Zinho, qual a produção de leite dela? Uns 8 litros frio garantido 8 litros frio E oi, senhor? É o macho ou a fêmea, a cria dela? É fêmea Fêmea A bezerrinha ali Ô Zinho, só vem essa ou tem mais? Tem essa branca ali, tem uma gordinha Essa branca sem bezerra Sem bezerra, né? Pede quantas, Zinho? 4 mil, né? 4 mil, né? 4 mil E tá dando leitinho aí, não tá? Tem uns 7 a 8 litros frio garantido 7 a 8 litros, né? Agora aquela não tem bezerra Tenho Qual o preço dela, Zinho? 4 conto 4 conto Ô Zinho, tem contato ou só em Campina mesmo? A filha? Não Valeu, Vici? Obrigado Opa, tudo bom? Tem muitas vacas aqui hoje, pessoal Pessoal de Cachoeirinha quando vem sempre interage melhor, né? E aí, patrão? E aí, patrão? Como é que tá? Primeira? Fiz errado de quanto? É ser a mina, eu tô segurando aqui, esse é de... Tá segurando É bezerra de todo tamanho aqui, pessoal? É mastigando tudo Opa, tudo em ódio E a bezerrada, patrão? É de quanto hoje? A bezerrada é a partir de... De 300, né? 300 acima, né? Qual o maior preço? 550 550, né? É tudo machinho? Tudo macho Tudo macho Tá mastigando tudo aqui, ó Bora, Paulo Já ao vivo ali, ó Já tá ao vivo aí o homem É o canal não fica parado aí, ó Vamos embora, Paulo E aí, Paulo A vacaria arrumada, né? Rapaz, é uma carinha boa Pra quem quer levar qualidade, né, Jumil? É verdade E aí, Paulo Agora quando o pessoal do Cachoeirinha vem Sempre dá uma atenção especial, né? É o Paulo Valeu, Jumil Valeu, Paulo O seu Rosanjo tá vendendo roupa também É ele A gente tá aqui, pessoal Com o seu Rosanjo do BRS Capiaçu E o Curumi Tudo em paz, né? Trabalhando aqui Vendas permanentes, né, seu Rosanjo? Exato Temos aqui o Capiaçu O Curumi Eu trago assim Que é pra Que é pra proteger, certo? Aí o cara vai Chega lá Bota no barreiro pra hidratar Umas duas, três horas Aí solta melhor essa palha E bota ela com três, quatro geninhas E planta no espaçamento de 80 por 80 E tem ração aí pra toda vida Rosanjo também tem um coco Esse aqui é de nosso sítio lá Nossa, eu perguntei a muda Ô, senhor Rosanjo, aí tem a pornúncia também Pornúncia, tem graviola aí Tem, tem Isso aqui é a muda da pornúncia Certo? Que é o usamento da maniçoba com a mandioca E essa maniçoba é muito boa pra silagem, né, seu Rosanjo? É, exato Exato Ô, seu Rosanjo, aí tem o coco também, né? É Tem o coco ali Tem aqui, ó É uma muda de coco Bota a rachão no chão É o coca não, né? É, coca não Tem a graviola Aí tem aquela outra, seu Rosanjo Como é o nome daquela? Moringa 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 ou loífera Então tá aí, pessoal Seu Rosanjo trabalha aqui com vendas permanentes Do BRS, Capiaçu, Curumi Aí tem a muda também, né, seu Rosanjo? Exato Tem o coco verde que acaba chegar com seda aqui Exatamente Para se refrescar Seu Rosanjo, obrigado, viu? Boa dia pro senhor, viu? Vou deixar o contato dele aqui E aí, patrão? Como é que tá? Tudo bem E essa vaquinha? Tá bem, dê Pede quanto? Três e quinhentos Quanto? Você é o Jamil? Jamil Como é que tá? Eu vejo você na televisão direto Vem de onde, patrão? No Rio de Janeiro Rio de Janeiro Tá só passeio ou tá? Só passeio Só passeio Vem conhecer a feira ou já conheci antes? Ah, isso aqui era a minha casa Ah, era É de casa, né? Eu puxi na mão Tá sempre acompanhando aí as feiras, né? Sim, foi Dá uma saudade, dramática Ah, a gente não pode esquecer nossa raiz, não, né? Sim, repetindo o preço? Três e quinhentos E o leite? O leite tá dando uns quatro litros Quatro litros, né? Quantas cria? Terceira cria Mas já botaram o preço? Ainda não, né? Daqui a pouco dá certo, Deus quiser E aí, obrigado, viu? Um prazer, viu? Um prazer, viu? Um prazer, viu? E aí? Ei! Beleza, meu irmão? Qual o preço dessa? Cinco sete cento Cinco sete cento Falando de dezesseis litros no dia, né? Dezesseis litros aí é o dia, né? A bezerra, né? A bezerra, né? A bezerra A bezerra Quantas cria? Segunda cria Segunda cria, novinha Tem contato? E daí? 9195 8212 E aí? Valeu, isso? Obrigado aí Primeira? Tudo em paz? Tudo na paz E os comércio, como é que tá? Tá bom todo Graças a Deus Só agradecer, né? Só agradecer E aí? Valeu, meu patrão Opa, tudo bom? E aí? Como é que tá? Vê esse garrotinho Pede quanto? Vê, irmão E de mil e seiscento aí Mil e seiscento Bezerro Qualidade, viu? Valeu, isso? Obrigado aí E o Bruno tá aí, ó O Bruno é desenrolado, isso? O Bruno é testado, isso? Tá ali com o Paulo Deixa ele terminar a filmagem ali Que a gente sai Ela tá mojada, né? Minha mojada Próxima de Paris Sabe o preço dela? Achei que tá vindo dois e oitocentos Dois e oitocentos Se bebo, sabe que é nada Se bebo Se bebo Se bebo Tá bebo E você bebeu Bebeu Se bebeu Se bebeu E aí, Bruno E aí, Bruno Como é que tá os comércios? Tá bom, graças a Deus Deus abençoe a nós todos Vamos na luta batalhando Ô, Bruno, tá aí em dia de Paris já? Tá aí em dia de Paris Amistia de Jéssica Tá aí em dia de Paris Melhor ver Você tem três filhos agora Tá bom Tem quem diga Tá bom, vem calar na tua Porque eu tô falando as coisas Atrapa as minhas coisas Ô, Bruno Tá aí em dia de Paris Qual o valor dela? Tô por três mil Três contas Ô, Bruno Passa o contato 9, 8, 18, 50, 07 Falar com o Bruno No município de Lagoa Seca E temos um alô Minha mãe, meu pai Mãe, seu filho Sobrinho Minha mulher, meu filho Minha nora Um alô pra galera Lagoa Seca Lagoa Seca Lagoa Rosa Moriana, Lagoa Nova Geraldo E Deus abençoe a todos aí Nós estamos juntos misturados Ô, Bruno E João Paulo voltou aos comércios? João Paulo tá pedindo A gente fala é frio Pra comércio Eu tenho dois graus Do Neloro ali Pra nós filmar depois Tá lá dentro Que a gente vê mil Pronto Tá ali Não, porque eu tô tirando Um bravo ali, ó Tá tirando Daqui a pouco a gente filma Depois a gente filma, viu? Ô, Bruno E hoje, muito gado, né? Muito gado, muito gado E o que a gente observa Que tem muita vaca, né? É Muito gado Deus comércio é frio Os porra estão com o dedo Tudo escondido É Ei, Bruno Obrigado a eles Na hora, valeu, valeu E aí, patrão Primeira E esse touro Pede quanto? 4,200 4,200 Isso é grande, viu? Vai ficar comprido esse 4,200 Cuidado aí, viu? Esse tem caixa Qual o peso dele? 200 Essa média aí, né? Obrigado aí, viu? Bora, bora Segura o garrote Isso Garrote bom E aí, pede quanto? 2,600 2,600 Tá meio estressado, né? Tá Me acostumado de cola É 2,600 É a pedida Bom dia, senhores E aí, tudo em paz? E aí, tudo em paz? Isso, todo bonito Pede o fio A mãe já deu uma troca de uma mina aqui agora Já fez negócio, né? Já, já O outro também? Outro dos dois Já fez negócio Tanto o rendo como a troca também, né? É, com certeza O importante é fazer negócio, né? Com certeza O patrão vem de onde? Em Gá Em Gá É Faz a feira lá de Cariatá também, não? Às vezes eu vou Às vezes, né? É Todo domingo lá o negócio lá é bom Mas começa devagar demais Aí a gente... Aí todo canto, né? É Toda feira que você vai Não dá nem vontade de vir para a feira A feira é fraca É verdade Mas com a gente a gente vai vencer, né? Com certeza A gente não pode parar não, né? Pode dar uma vez Só agradecer E aí, valeu isso? Valeu, valeu Com certeza Vezerrada a primeira aqui de Rodrigo, pessoal Rodrigo, tem quantos ainda? Tem 30, né? 1.600 ainda? 1.600 aqui, pessoal Enrolado 30 bezerros Tem uma fêmea também no meio 1.600 enrolado Bezerrada com muita qualidade Olha que paria bonita aqui Essa paria também já foi vendida Esse lote aqui, pessoal É de Vitor César São 38 novilhas A pedida aqui é a 1.800 Opa 38 no total 1.800 a pedida aqui E essa vaquinha E o povo vende aqui é um choro, né? Não tem choro grande Pequeno demais Grande 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 E o clima está começando a esquentar, né? O povo botando em preço E o clima está pegando verão agora, né? Está esquentando, né? Baratinho É assim mesmo, né? Assim mesmo É assim mesmo Trabalhar, né? Quem sabe é Deus, né? Quem sabe é Deus, né? Com certeza Valeu, isso